Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, fim de semana, semana passou e eu vou ler para vocês o meu artigo que foi publicado em 38 jornais no meio da semana, com comentários nas entrelinhas. Não esqueça de se inscrever, de dar uma olhada aí, se a sua inscrição está firme e, ao final, não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, à leitura do artigo que saiu nos jornais, com comentários nas entrelinhas. O título é Tutelados. Agora veio uma mania, né? Dona de cachorro agora é tutor, né? Meu Deus. É falta do que fazer, né? É falta do que inventar. Mas não tem nada a ver. Eu estou falando da tutela de homens sobre homens que se submetem. Vamos lá. Mais uma eleição se aproxima e os brasileiros terão a oportunidade de escolher os legisladores e os chefes de governos da base da federação, que são os municípios. Vereadores e prefeitos. Isso é a base da federação. Se não houver a maior importância de vereadores e prefeitos, nós não somos uma república federativa, somos uma república unitária. É o que está acontecendo na prática hoje. Mas vamos eleger prefeitos e vereadores? Eu não. Porque no Distrito Federal não tem prefeitura nem Câmara de Vereadores. mas todo o país tem. E é a base. A base de tudo. É a autoridade pública que está mais próxima do problema, mais próxima do eleitor e é a que mais de perto pode ser cobrada. Isso é o mais importante. Que o mandante pode cobrar do seu mandatário, seja ele vereador ou prefeito, bem mais próximo. Principalmente nos municípios menores. Não confunda município com cidade, como fazem os jornalistas. Cidade é um aglomerado urbano que não tem sequer pessoa jurídica do direito público. A pessoa jurídica do direito público é o município, que é dividido em sede, que é a cidade maior, o meio urbano maior e distritos. E tem a sede dos distritos também, que são as vilas. Bom, só para a gente fazer a divisão política do país. Emergem, nesta época de votar, os grandes problemas ligados ao exercício da cidadania. Vale dizer, ao exercício do poder que emana de cada eleitor. É o poder de nomear alguém, de nomear um prefeito em seu nome e nomear um legislador, um fiscalizador, um fiscal do executivo em seu nome. E quem é candidato a vereador tem que saber o que faz um vereador. Quais são as suas prerrogativas, os seus deveres e até onde vai o seu poder. Chega a hora decisiva de escolher o número a ser digitado. Não pode ser por sorteio aleatório, porque decidir o futuro é vital. Ou fatal. Um em cada cinco eleitores, no entanto, preferem não fazer escolha. Ficam assustados com os candidatos arranjados pelos partidos. Em São Paulo a gente tem um caso em que tiraram o candidato natural, que era o Salles, inventaram outra solução e hoje está esse empate, um empate tríplice em São Paulo que a gente está vendo. Ao longo dos anos, podemos avaliar a qualidade das escolhas pelos resultados. E aí a gente vê que, em geral, não houve boas escolhas, porque não se melhora como poderemos. A gente sobe um pouquinho, cai, sobe, cai, não fica subindo. A eleição não escolhe gente que seria capaz de, enfim, de resolver os problemas do país e aproveitar esse potencial que tem o país para tornar o país muito grande e com excelente qualidade de vida. Eu vejo aqui em Lisboa, é o que mais dizem os brasileiros que para cá vêm, limpeza, organização, respeito, segurança. É melhor viver aqui, dizem eles. Bom, peguemos a escolha de presidente da República como referência neste século. Foi eleito lá no início o candidato do PT, que prometeu acabar com a fome, fez o fome zero. Com isso, convenceu o Brasil e o mundo com essa propaganda. Virou celebridade no mundo por acabar com a fome no Brasil. E agora, o candidato mesmo, o candidato da época e agora presidente, e o seu partido, que ficaram no poder a maior parte desses últimos 21 anos, eles próprios dizem que tem 33 milhões de famintos no Brasil. quer dizer, eles estão passando o atestado de que foi um fracasso, fome zero. E foram escolhidos pelos eleitores. Essa é a questão. A ingenuidade dos eleitores, isso é imperdoável. Na hora de eleger, o sujeito tem que pensar mil vezes. E agora vão fazer isso em outubro. Os poderosos da política julgam que todos os eleitores são tuteláveis. São massa de manobra, que não pensa, não reflete. É fácil de ser conduzida. É isso. Enquanto forem carentes, vão ser atendidos com Bolsa Família e auxílios a fim. Então tem que manter essa carência, para que eles continuem necessitados de Bolsa Família. O auxílio verdadeiro, patriótico, ajuda até que a pessoa possa andar com as próprias pernas e viver com o seu próprio trabalho. Porque, como diz, como canta Luiz Gonzaga, a esmola humilha o cidadão e vicia. Pois é, aí o governo é tido como pai bonzinho. E nem sequer pensam que... De onde é que vem o dinheiro? Esses tutores que fazem isso, para reforçar o vínculo, só para lembrar, vínculo, no latim, é corrente. Isso é vínculo. Acorrenta as pessoas. Para reforçar o vínculo, usam o ensino escolar, para catequizar as crianças em sua religião ateísta e materialista. Alienar para conduzir, para tutelar. Eu acabo de ver nas redes sociais que muitos jovens perguntaram, depois do 7 de setembro, o que se comemora em 7 de setembro? Não sabem. Nunca ouviram falar na independência do Brasil. Gente. Então, já tomaram os votos de hoje e estão tomando as mentes de amanhã. Aquilo que o poder político faz desde que o Brasil existe, o poder judiciário percebeu que também pode fazer e está se empoderando. Testou na pandemia, cancelando direitos e garantias fundamentais. Todo mundo obedeceu. Aí passou a investigar seus críticos, bloquear seus canais, bloquear as contas, caçar-lhes os passaportes e prendê-los. O direito de manifestação ficou sob censura. Deputados e senadores passaram a ser violáveis por suas palavras. E todo mundo ficou quieto. hoje, essa tutela provém dos três poderes. A tutela do poder executivo, qual é? Da Bolsa Família. Eu sou seu tutor. Eu alimento você para conduzir você. E a tutela do legislativo? É a omissão. É o enfraquecimento do maior poder. está cedendo a tutela a outros. Porque esses é que são os representantes, os do Congresso Nacional. Todo mundo ficou quieto e hoje isso foi digerido como natural, normal e vão nos domesticando. Último parágrafo. Não é chocante tudo isso? Parece ficção, mas é realidade. Estamos nesse processo de domínio. Parece 1984 do George Orwell. Mas também parece e temos que evitar que o futuro seja de a máquina do tempo, do H.G. Wells, em que os Morlocks acabam por dominar os Elois, ingênuos, bonzinhos, que não perceberam enquanto cediam suas liberdades. No dia 7 de setembro, o último, uma parte desses Elois saiu para as ruas mobilizados pela voz digital libertadora. A verdade que liberta está carecendo de vozes que saibam argumentar bem além de gritar. O poder inflado e ilegal, o poder demais está reforçando a sua blindagem no seu espírito de corpo. A rede digital que deu voz a todos também estimulou o conforto de dizer muito e fazer pouco. E assim vamos, coerentes à nossa história, cheia de enganos e engodos, enquanto se aproveita a falta de conhecimento para impor a tutela. De Lisboa, Alexandre Garcia. e aí o de Lisboa, o de Lisboa, Obrigado.